o que é isso tudo bem com vocês como é que vocês estão meu nome é Cristina Vespasiano sou revendedora da Avon e vim aqui hoje fazer abertura de caixa da campanha 6 que eu acabei de receber do meu entregador tá eu recebi três caixas e quem quiser acompanhar e ver o que que eu vejo na minha caixa que foram três vem comigo e me acompanha aqui para você ver pessoal como a maioria das pessoas estão recebendo a caixa da campanha 6 ninguém tá recebendo a folha que vem dizendo a nossa meta de vendas tá mas eu já olhei no site no meu cadastro e eu já vi que a minha meta de vendas como mudou ela baixou de 1.105 para 665 665 então já baixou bastante só que agora como mudou né para quem não percebeu ainda não viu antes a gente pati a meta do meu mundo avô tudo era valor de revenda catálogo agora a nossa meta é valor total de pedido então fiquem atentos no seu suas metas para baterem agora nas campanhas seguintes da sete em diante tá bom aqui depois eu vou conferir a conferir agora antes de tudo esse aqui é a gerente ele me deu na reunião tá que eu não veio na caixa algumas pessoas receberam na reunião eu fui uma delas que na minha caixa não veio são todas as máscaras que a gente tem na avon explicando para que serve cada uma máscara que você é uma das máscaras que facilita muito para você você tanto revendedor como cliente saber identificar qual a melhor máscara que você quer para o seu uso seja diário ou para você usar para um evento uma festa porque aqui ela explica detalhadamente para que serve cada máscara e qual o objetivo de cada máscara tá então isso aqui facilita muito qualquer coisa eu coloco aqui depois uma foto dessa frente e verso aqui no vídeo para vocês poderem ter mais informações e detalhes tá eu vou abrir a caixa aqui eu já abri vou começar já que eu deixei essa aqui aberta que é pequenininha tá veio plástico bolha não veio estufada né nessa aqui veio o avô quer mesmo tá eu vou botar aqui em cima eu não tô com espaço aqui na na mesinha sabonete da linha avô quer mesmo veio amassado a gente olha que absurdo né e olha que a caixa nem tá tão lotado em a caixa veio com poucos produtos aqui e mesmo assim a caixa veio amassada vai entender né como é que a avô faz um negócio desse impressionante tivesse abarrotada a caixa não acontecia isso mas fazer o que são duas caixas aqui é pedido de pronta entrega esses três produtos que eu tô mostrando porque tava com preço ótimo então eu comprei dois desse dois do sabonete em barra para fazer kit para já deixar para o dia dos pais que daqui a pouco tá vindo aí eu pedi também ó para pronto entrega o faraway que tá com a edição especial que a caixa tem uma tonalidade mais rosada a embalagem também aquele pink mais forte né que é um pique mais mais escuro é o mesmo perfume só que como é uma edição comemorativa de aniversário da dessa linha que a mais vendida na mão tava com preço ótimo na campanha 6 que ainda tiver aproveite então eu peguei esse aqui se não me engano eu peguei mais um só que eu acho que tá na outra caixa esse aqui é pedido de cliente ao venil perfect skin é um creme facial hidratante diário tá é pedido de cliente esse aqui também é pedido de cliente é o refil da base compacta de multiplação bege médio é da minha cliente que é a tia do meu marido que pediu aqui tem catálogo de cosméticos e catálogo moda em casa da campanha 8 que é a campanha do dia das mães gente olha já tá cheio de coisas bem legais tá e na caixa essa caixa aqui é isso não tem nada mais vou botar o restante tudo aqui porque não tem tanto espaço aqui na mesa pra ficar tudo aqui vou botar aqui embaixo tá fica difícil de depois agora eu vou abrir aqui essa caixa que tá com plástico não sei porque que só ela veio assim será que veio ouro aqui dentro pra tá tão protegida assim né podia ser né ver um ourozinho pra nós né ninguém achar ruim não né é isso aí vamos ver não tá estufada o que é muito bom porque eu não gosto quando a caixa bem estufada porque geralmente é sinal de que os produtos estão todos abarrotados ou não né então é isso aí ó a maioria pedido de cliente ó o desodorante da erva doce da linha nefros aqui aqui eu tenho um mas que marine que é uma cliente que adora comprar esses desodorantes acho que a primeira cliente que eu tenho que compra bastante desses desodorantes tem o rolou do por blanca tem vários aqui que alguma cliente comprou vários diferentes diferentes a bacia essa bacia aqui é muito boa pra você não só usar na manicure como também até no banho eu tenho uma parecida com essa só que preta que às vezes eu uso no banho tipo eu quero enquanto eu tô tomando banho eu quero deixar meu pé de molho para ele dar uma amolecida mesmo aqui já ficando com os pés bem 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 ressecado ainda mais no calor tá aí uma dica também pode ser usada essa essa bacia bem legal tá aqui um short modelador com elastano é de uma cliente que pediu um short model up que está no catálogo tá esse aqui é tamanho p chocolate que a cliente pediu aí de rolon tem vários ó mas que né o evolution isso é tudo de um cliente só charisma é mas que marini esse aqui é toque de amor o toque de amor bem claro que hoje não sei se vai ficar muito bom esse aqui é o público a energia tá esse também é ela ela pediu repetido e tem mais um aqui mas que marini profissional e mais outro por blanca tem mais alguma que tem mais um pouco só que eu já tinha né então vamos botar isso aqui depois eu mostro pedido de cliente ela pediu uma cliente me pediu esse kit que estava com preço bem legal dos dois é sabonete líquidos íntimo valia a pena demais tá mas outra cliente pediu esse gel gel para depilação para o corpo esse aqui é para você usar falamina e eu peguei para pronta entrega que estava com preço legal o creme de rosto não sei se a pronta entrega só cliente que me pediu tá mas é isso mesmo vou tá aqui pedir pra tem mais um aqui o amor que marina que estava perdido aqui pedir para deixar na pronta entrega sendo que eu acho que é de cliente que já tinha me pedido o outro comprei para deixar a fazer entrega da linha avô mesmo quer tá que a loção pós barba que está no catálogo está com preço ótimo também isso aqui é de cliente também ó é aquele óculos maluco ela pediu os dois a azul e vermelho é o canudo divertido divertido tem no mercado divertido azul e vermelho deve ser pra menina e menina pedido de cliente é o mark gel é aquela aquele gel de sobrancelha só que a pessoa pediu o castanho claro ela pediu dois na verdade mas eu como já tenho uma pedi só um né aproveitar aqui é um tipo medidores do masterchef todo mundo era feliz está bem bonitinho bem legal a ele duas clientes que aproveitaram essa oferta e pediram cada uma pediu dois de cada que é o futebol que serão este será é muito bom para os calcanhares dos pés super recomendo e aproveitem quando vem na oferta porque se disseram aqui é maravilhoso ele ele tira o ressecamento do pé principalmente do calcanhar que é onde costuma ressecar bastante então as minhas clientes cada uma pediu dois de cada estava com um preço bem legal tá tem mais outro aqui ó que é o outro short model up chocolate só que você quer tamanho m tá ó o model up esse aqui é o m da cor chocolate que a pessoa pediu tá aí eu pedi pra mim esse aqui é o mar que é é um lápis corretivo colorido aqui tá escrito em inglês tá escrito lá é é conselhar né que o nome inglês estique que na verdade é um lápis corretivo colorido eu comprei o amarelo porque esse aqui pelo que eu li lá nas informações ele é pra disfarçar olheiras e é o que eu tenho muita agora não sei se dá pra ver muito se eu tenho muita olheira que também passei uma base passei um pó de uma maquiada ea luz também talvez dá uma iluminada demais então esse aqui eu comprei pra mim esse aqui é meu tá depois eu vou experimentar para ver como é que é um conto pra vocês catálogos né da campanha 20 que eu peguei alguns extras que a campanha de dia das mães sempre é bom né que o pessoal gosta de ver o catálogo e as da moda em casa também tá da campanha 20 a ea revista da revendedora que já vem falando do dia das mães novidades no dia das mães tá deixa eu botar isso aqui aí pra finalizar deixa eu tentar fazer uma rápida possível aqui para não ficar muito comprida não sei se meu vídeo que só fala muito que os vídeos tão longe então vou tentar ser mais rápida possível eu fiz resgate no mundo avô tá e vieram nessa campanha já tem duas campanhas e segunda campanha que vai que chegou eu resgatei o pote da nova ué vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês e ainda tá no site se não me engano esse pote aqui que vem quatro unidades ele tá por 900 pontos então quem quiser aproveitar tanto pra comprar pedir pra você usar na sua casa para vender aproveita porque está muito bom preço só é aquele que vem com aquelas borrachinhas laterais não sei se eu conseguir abrir agora rapidinho nem como é que vai abrir mas é bem duro gente eu vou ter que abrir depois não vou conseguir abrir agora eu não sei se tem que tirar a borrachinha não sei como é que é vou ter que aprender tem que descobrir ó essa aqui laca mesmo tá bem lacrado tá aí vem quatro potes tá é uma coleção da nova ué muito linda muito fofa e bem é médica muito fechada que agora eu tô tentando não tô sabendo como abrir então outra hora eu abro e mostro tá e veio também que eu resgatei as taças as taças de de vinho né que já tinha resgatado e eu pedi se eu pedi o kit curso conjunto com seis que tinha lá para resgate e vieram ver essa caixa inteira da nadir o que a taça da nadir aí eu abri aqui mais ou menos só pra ver se não tinha nada quebrado vieram três caixas deixa eu ver se eu puxo aqui a três caixas assim ó três caixas dessa onde cada uma dessas três caixas dessas caixas vem a taça ó que linda gente olha grandona olha eu achei que elas podiam ser menores um pouco mas não olha vieram então conjunto com seis que foi o que eu resgatei no site muito bom é é taça então o vidro tem que ter um certo cuidado para não ficar batendo porque é um vidro um pouco mais fino não é igual vidro de copo que tem que ser grosso né vidro de taça tem que ser mais delicado então vamos ver se as outras estão inteiras né custa nada não a verificada ó então inteiras perfeito estado é da marca nadir que é uma marca de vidros e taças né que trabalha com essa linha de vidros muito boa que a avó já faz parceria muito grande com essa marca que mais e essa aqui vamos ver se está entenda e mais outra aqui também ó tá inteirinha tal perfeito e era intactas né que ela tem bem protegidinha na caixa vem com a bastante papelão ó perfeito vou guardar que eu vou botar isso aqui agora vou botar de volta aqui então pessoal é isso aí outra coisa que eu queria comentar com vocês meu pedido é esse que eu recebi que eu já mostrei vocês na última reunião que foi a primeira reunião do novo formato do nosso encontro avon que agora chama-se encontro avon a gente recebeu da gerente é esse crachá pra gente comparecer as reuniões da avó a partir de agora na campanha 7 até a campanha 20 em toda a reunião que a gente comparecer e levar esse crachá a gerente vai marcar nossa presença em cada campanha e vai marcar no aplicativo da executiva e da gerente também porque a volta querendo dar uma digamos assim é premiar as revendedoras que são mais assíduas a reunião com ou com amostras ainda não sabemos qual será a única coisa que diz aqui é isso encontro no avô participe de dez encontros avão consecutivos e ganhe o reconhecimento especial não se esqueça de pedir o seu carimbo ou seja gerente marca aqui e marca lá no aplicativo dela que você teve a presença nessas reuniões e se você vier sempre né 10 campanhas consecutivas você vai ganhar um reconhecimento da avô que a gente não sabe ainda o que vai ser se vai ser amostras a mais na caixa se vai ser algum kit com produtos eu sinceramente não sei nem a gente soube dizer então achei bem legal um cara um crachá que não pode ser perdido se a revendedora perder não vai conseguir ter outro porque a vão provavelmente só vai mandar esse pra cada um então ó quem é revendedora lembre de deixar na sua bolsa e cuide olha que linda vem com a cordinha rosa cuide porque esse aqui é como se o seu passaporte para você ganhar alguma coisa a mais na avô tá e antes de finalizar o foco da campanha 8 como todos já devem ter ouvido falar é o nosso novo luminata magnifique que é esse perfume esse delparfum que está em lançamento agora na campanha 8 e eu já vou receber o meu na caixa da campanha 7 que eu já pedi que é esse aqui ó é o novo a nova fragrância da avô para o dia das mães luminata magnifique ele vem com um pingente de cristal esvarófis que eu tenho um aqui do meu outro luminata que eu comprei ele estava sendo com o cordão aqui ó mas é esse pingente olha que lindo ó é um pingente bem bonito ó de boa qualidade não é não é pequenininho demais tem um brilho maravilhoso aparece até prata sabe porque é uma é uma é uma semijóia de qualidade muito bonito vale muito a pena o pingente que vem aqui é o mesmo ao mesmo que gente a corrente não vem não tá um cordão ali é só para mostrar o que vem é só uma cordinha aqui que é onde ele vem pendurado já dentro do perfume tá posso dizer para vocês esse perfume é maravilhoso tem tuberosa diamante que é uma flor raríssima na índia que é colhida à noite e eu posso afirmar tem o mesmo aroma de uma fragrância importada de grife que eu tenho que que custa mais de 500 reais o frasco e esse daqui você vai poder comprar pela bagatela do preço não digo bagatela menosprezando mas por um preço bem mais acessível do que o perfume importado olha aqui ó 89 90 é o preço normal desse perfume então ó dá uma olhadinha depois na sua folheto tá ainda tem a opção aqui ó olha que legal tá vendo aqui ó avão luminata magnifique comprou aqui ó na compra de um de um luminata magnifique você comprou um perfume desse luminata novo e mais qualquer um dos presentes de dia das mães você ganha essa necessaire exclusiva na que linda gente é linda se necessário eu já vi ela ao vivo e a linda 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 então ó aproveite tu compra um perfume mais em qualquer outro kit de presente de dia das mães e você já ganha essa necessaire e mais uma dica rapidamente pra não ficar muito muito longo aqui as sacolas de presente para o dia das mães estão lindas vou mostrar aqui pra vocês rapidamente é um material de papel mais duro mas grosso tá mais robusto vamos assim tá cadê e vem com formato diferente do tradicional de sempre ela é um tom rosa pastel vem com as letras escrito avon se não me engano aqui em dourada que eu não via ao viver a coisa mas eu tô vendo pela foto tem vários tamanhos a grande média pp pequenininha e tem a caixa também que você pode comprar separado ou se você comprar qualquer produto da avon mais 1 99 você leva uma sacolinha pequena que é pp essa daqui são lindas olha qualquer presente qualquer produto que você compre na avon você com pagando mais 1 99 você leva essa sacolinha pequenininha para botar o presente pra dar né então ó vale muito a pena tá lindo é um espetáculo é um espetáculo não deixe de aproveitar tá ó essa que eu vou falar muito que é da revendedora tá bom mas tem que ver se tem alguma coisa de diferente é só né ó tuberosa aqui ó ó que linda essa fragrância a gente é linda demais né aproveitem gente é maravilhoso perfume ele tem o mesmo aroma do mau perfume de grife internacional posso falar por mim porque eu tenho esse perfume e fiz a comparação o perfume é da ralph laurie woman e o cheiro e as notas são os dois perfumes tem a mesma nota no caso tuberosa diamante então tem o mesmo aroma tá tô falando porque eu tenho esse ralph laurie woman e comparei com esse que quando eu passei a primeira coisa que me veio foi a lembrança desse perfume eu peguei o meu e comparei de que realmente o cheiro é igual então você pode ter um perfume com qualidade de perfume de grife só que podendo pagar o preço bem mais acessível tá bom é isso pessoal espero que vocês tenham gostado não quero me alongar muito precisa ficar muito grande tá bom beijo até a próxima espero vocês aqui tchauzinho tchau tchau